Música Fala galera, e aí tudo certinho? Eu sou o Léo Bala e a partir de agora já está no ar o nosso Bahia Motor. Todos os sábados tem muita novidade do automobilismo aqui na tela da TVE. E sabe o que vai ter no programa de hoje? Não? Olha só o que vem por aí. Música A Volkswagen do Brasil lança o sedã compacto Premium Virtus. O uso da cadeirinha e os cuidados com as crianças ao entrar no veículo. Chevrolet continua comemorando a liderança. Chegam ainda mais duas versões do Mitsubishi Lancer. E em retrospectiva, a 25ª edição do Rally do Batom. O Bahia Motor já está no ar! Música A Volkswagen trouxe o novo Virtus. Gente, foi o carro mais esperado do ano. E você vai conferir agora aqui no Bahia Motor em primeira mão, hein? Roda aí. Olha lá, tem pouco tempo que José Loureiro, gerente de engenharia da Volkswagen, esteve com a gente aqui no programa Bahia Motor, falando da evolução da Volkswagen e do futuro da Volkswagen. E o futuro da Volkswagen já está aqui de novo. É o Virtus? É a nova Volkswagen. Esse é o segundo lançamento dentro da nova Volkswagen que nós estamos fazendo. É um carro que traz uma série de inovações tecnológicas e mais um veículo que foi desenvolvido em cima da estrutura modular em MQB. Que é a mesma estrutura do Polo. É a mesma estrutura do Polo. Ou seja, a base e a matriz modular é a mesma do Polo. A distância entre eixos do Virtus é 2,65 metros, 8,5 centímetros a mais do que o Polo. Isso traduz em mais conforto para o passageiro que vai no banco traseiro. Essa parte traseira é maior, o balanço traseiro que vem para trás do eixo traseiro. Nós conseguimos ofertar um porta-mala com 521 litros. É um dos maiores do segmento. Ou seja, além de proporcionar conforto para quem vai dentro do carro, tem um porta-mala que você consegue acomodar todas as bagagens de uma família. Loureiro, você explicou muito na sua apresentação, fazendo um comparativo deste sedã Virtus com os adversários dele, digamos assim. E você conseguiu mostrar muitos espaços que proporcionam realmente esse conforto que você está falando. E ele ganha muito, né? Ele ganha muito, tanto no espaço para quem está na frente conduzindo o veículo, quanto para quem vai atrás. Ele é o melhor da categoria para o passageiro que vai sentado no banco traseiro. E o espaço para o ombro, que a gente esquece de mencionar. Quando você senta em três pessoas no banco traseiro, o espaço, a largura do carro, ele é o melhor da categoria. Ou seja, é um carro que a gente espera atender os anseios dos nossos consumidores. São três versões, mas ele também tem itens de segurança excelentes, que dão uma tranquilidade para os passageiros. Sim, em termos de segurança, nós podemos começar desde a parte de chassi. O Virtus, quando ele está equipado com motor 200 TSI, ele tem ESC, Programa de Estabilidade Eletrônica de série. Freio a disco nas quatro rodas de série. Tem Hydraulic Brake Assist no freio, ou seja, ele reconhece que a pessoa está em uma frenagem de emergência e o freio vai buscar o melhor desempenho, ou seja, o melhor espaço de frenagem possível. Quando está em chuva, ele reconhece que está em chuva e ele tem um sistema que aproxima a pastilha do disco, seca o disco para você, na chuva, ter uma melhor frenagem. Ou seja, isso é, vamos dizer, segurança em termos de chassi. Em termos de segurança, Crash, ele tem equipado com quatro airbags de série, todos os Virtus. Ele recebeu a premiação do Latin Incap hoje de cinco estrelas para adultos, cinco estrelas para criança. E ainda tem um prêmio, que é um diferencial aqui no Brasil, é um prêmio, o carro vem protegido para atropelamento. Ou seja, o carro é desenvolvido para, no caso de um eventual acidente, um atropelamento, o carro não passe por cima da pessoa. E toda a superfície do capô sofre deformação sem que a cabeça dessa pessoa venha bater numa superfície dura e tenha um ferimento maior. Ou seja, o carro é desenvolvido nos padrões do que tem mais moderno no mundo em termos de segurança. Para a gente encerrar, o torque desse carro é algo que destaca, realmente é sensacional. É, o torque é um ponto forte desse motor 200 TSI, são 200 Nm de torque, já disponível em baixas rotações do motor. E a diferença, o que traduz isso para o consumidor? São aquelas retomadas, você passa numa lombada, você vai fazer uma ultrapassagem, você acelera, você põe o pé no acelerador e o motor responde na mesma hora com uma rapidez. Ou seja, isso é desempenho e a vantagem de ter torque é baixo consumo de combustível, que é outra coisa que o Virtus traz, é baixo consumo de combustível. Ou seja, conforto, prazer ao dirigir, baixo consumo de combustível, baixo custo de manutenção, e alta segurança, eu espero que a gente agrade os nossos clientes. Olha, esse é só o segundo lançamento da Volkswagen nessa nova Volkswagen, mas é o segundo de uma série, porque até 2020 a Volkswagen quer recuperar o tempo que ela perdeu nos últimos anos. E eu acho que consegue, viu, Loureiro? Eu também acho, tenho certeza. Parabéns a todos da Volkswagen Brasil por esse belíssimo carro, show de rodas esse Virtus, hein? Muito bom mesmo. Agora nós vamos de retrospectiva. Vamos lembrar de ter os cuidados com as crianças ao colocar dentro dos veículos. Pois é, nós vamos falar das cadeirinhas agora. Preste atenção como é que funciona e fique muito atento, porque afinal de contas, temos que ajudar a salvar vidas. E o programa dessa semana vai trazer todas as dicas sobre os dispositivos de retenção. 60% dos acidentes graves acontecem com menos de 30 minutos de passeio. A cadeirinha reduz em 70% o risco de mortes de crianças em acidentes. Além disso, deixar de usá-la é infração gravíssima. 7 pontos na carteira. E quem vai dar todas as dicas pra gente é o doutor Antônio Meira, que é presidente da Abramete Bahia. Então, doutor, existem vários tipos de cadeiras de retenção. Sim, a resolução 277 do CONTRAN, ela determina a utilização dos dispositivos de retenção para criança, dando a importância de que crianças menores de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro do carro, preferencialmente na posição central do banco traseiro. Essa daqui é o conhecido como bebê conforto, que é indicado para crianças menores de 1 ano e até 9 quilos. É sempre importante ficar atento que todo dispositivo de retenção de criança tem que ter o selo do Inmetro. Acima de 1 ano e menor ou igual a 4 anos, existe esse tipo que é chamado de cadeirinha, que é mais conhecida. Cadeirinha. Acima de 4 anos, é utilizado o chamado booster, ou assento de elevação, que é aquele utilizado para crianças que já passaram o tamanho suficiente de ficar numa cadeirinha, só que eles ainda não têm o tamanho suficiente de utilizar o cinto de segurança de forma correta. Então, precisa da elevação para o cinto passar de forma correta, que é entre o ombro, na linha M clavicular, passando pelo externo, fixando no quadril. Vale destacar o seguinte, na lei diz que você pode transportar a sua criança no táxi sem o dispositivo de retenção, sem o bebê conforto, sem a cadeirinha. Mas você que é uma mãe que cuida, que ama seu filho, com certeza deve levar a sua cadeirinha, o seu bebê conforto, o seu assento de elevação, mesmo que estiver pegando um táxi. A principal causa de mortes de crianças de 5 a 14 anos é o acidente de trânsito. Então, devemos fazer de todas as formas para evitar que ocorra esses acidentes, que ocorra essas mortes, essas lesões graves com crianças. E uma maneira de fazer isso é utilizar o dispositivo de retenção, que são preconizados pela conhecida lei das cadeirinhas. Então, destacar para as mães, para os cuidadores, para toda a população, que a criança tem que ser transportada num dispositivo de retenção adequado para a sua idade, para evitar que venham a ocorrer mortes e lesões graves com as crianças. E essas foram as dicas do programa de hoje. Semana que vem, retornamos com mais novidades. E agora está na hora de falar de liderança de mercado. E com isso, a gente já sabe que a Chevrolet está liderando. Aliás, liderou o ano de 2017 inteiro. Adivinha com quem? Com o Onix e, além do mais, outros segmentos também. E você confere todas essas informações agora, aqui no Bahia Motor. A Chevrolet liderou as vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil pelo segundo ano consecutivo. Feito inédito em sua trajetória no país. Foi ainda a marca que mais cresceu em volume em 2017, totalizando mais de 394 mil unidades e incremento de 48 mil veículos em relação ao ano anterior. Para a montadora, a explicação maior é que a Chevrolet investiu na atualização de produtos, trazendo grandes avanços tecnológicos, principalmente em eficiência energética e conectividade total, alinhados com as atuais demandas do consumidor. Além de liderar os maiores segmentos, por tipo de carroceria e dos hatches e também dos sedãs, a Chevrolet teve evolução significativa em outras segmentações estratégicas. Registrou o crescimento anual de 49% nas vendas de modelos aventureiros, crossovers e SUVs, com mais de 60 mil unidades. Impulsionadas pelo avanço da Trailblazer, pela ampliação da oferta do novo Tracker e pelo recente lançamento também do Equinox. O mais expressivo crescimento percentual da companhia registrou-se nos segmentos de veículos de passeio de médio porte, com alta de 69%, em virtude da boa recepção da nova geração do Cruze, que teve mais de 26 mil unidades emplacadas em suas duas configurações. O modelo de maior sucesso da marca, no entanto, foi o Onix, que completou em dezembro 31 meses consecutivos na liderança do mercado. O Onix somou mais de 188 mil unidades em 2017, mais um recorde na trajetória acedente do produto. Já o Prisma teve o seu melhor momento recente, mais de 68 mil unidades emplacadas no ano, fechando como o sedã preferido do consumidor brasileiro. Estes dois modelos também foram destaques em outros importantes mercados da região. A dupla Onix e Prisma consagrou-se à plataforma de maior sucesso comercial na Argentina, com mais de 63 mil unidades emplacadas. Outro produto brasileiro com forte acedência no país vizinho foi a picape S10, que registrou o maior índice de crescimento da categoria na Argentina, 72%. A Chevrolet se destacou também em outros importantes mercados da América do Sul e liderou as vendas no continente pelo 17º ano consecutivo. Ao todo, a marca emplacou mais de 662 mil unidades na região, incremento de mais de 80 mil carros em relação a 2016. E agora nós vamos falar de lançamento. Pois é, chegou o Mitsubishi Lancer 2018. Muitas novidades e, claro, sem perder aquele DNA arrojado da Mitsubishi. Confira! Quando o assunto é sedã, o Lancer é um veículo que representa muito bem o DNA da Mitsubishi. Bem equipado e atraente para os consumidores mais exigentes. E prepare-se, porque ele quer conquistar ainda mais terreno com duas novas versões. A aparência é robusta e esportiva. Essa nova composição da gama torna o Lancer ainda mais tecnológico e conectado, pois incorpora um sistema multimídia alinhado com o que há de mais atual nesse universo. Com conexão Apple CarPlay e Android Auto, comando de voz e áudio streaming. Tudo manipulado numa tela do tipo capacitiva, de última geração. A central está disponível na versão HLT, que ainda traz no pacote elementos visuais como antena no estilo barbatana, aerofólio traseiro incorporado na tampa do porta-malas, rodas de 18 polegadas e ponteiras cromadas do escapamento. Já a versão HL recebe rodas de 16 polegadas. E isso é claro somado a uma atraente lista de itens, que inclui sensores de acendimento de faróis e de chuva, além de controles de áudio e piloto automático no volante. Mas calma que tem mais! O ar-condicionado é automático, enquanto o computador de bordo no centro do painel transmite informações a partir de um simples toque no botão. Na hora de acelerar, quem garante fôlego para o Lancer é o motor Mivec 2.0, produzido na fábrica de motores da Mitsubishi Motors em Catalão, no estado de Goiás. São 4 cilindros, 16 válvulas com comando variável e injeção eletrônica multiponto sequencial, que gera uma potência de 160 cavalos e 20 kgfm de torque. Feito em alumínio, esse motor proporciona mais leveza ao veículo, contribuindo para a estabilidade e o ótimo rendimento. A transmissão é automática CVT, que garante um rodar suave e sem trancos nas trocas de marcha. Além disso, é equipado com a tecnologia Invex 3, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista, realizando as trocas de marcha de maneira mais suave. A nacionalização do Lancer em 2014 permitiu que o modelo ficasse ainda mais à vontade para rodar no país. Com o lançamento das novas versões, o Mitsubishi Lancer está ainda mais apto a corresponder positivamente às expectativas e necessidades do consumidor brasileiro. Afinal, são 3 anos de garantia e a MIT revisão com preço fixo. E agora nós vamos falar de competição. Gente, vamos relembrar como foi a 25ª edição do Rali do Batom 2017. Muita festa, feijoada gostosa lá no Cato Saba Resort Hotel, e claro que o Atalade Penetra, e todo mundo, aliás, toda a equipe do Bahia Motor, e você vai rever essa super reportagem agora. Roda aí! Salvador amanheceu com um brilho prateado muito especial, e não era para menos, pois será dada a largada oficial para o Rali do Batom, que em 2017 comemora bodas de prata. O Bahia Motor está diretamente do Jardim dos Namorados para a cobertura de mais um Rali do Batom. Você está preparado para acelerar com a gente? Então aperte o cinto e vamos lá! E não demorou muito para os competidores começarem a aparecer, e de longe já dava para perceber a empolgação dos participantes. O traféu é nosso! Chegando no stand da Vult, encontramos a galera da Timbalada, já se preparando para as trilhas, e lógico que eles não poderiam deixar de dar uma palinha para o Bahia Motor. Sou! Sou Timbalera, eu sou! Sou! Sou Timbalera, eu sou! Sou! Sou Timbalera, eu sou! Timbalada! O Jardim dos Namorados ficou pequeno para a quantidade de competidores que se inscreveram para a prova. E assim que os carros foram chamados para o alinhamento da largada, vários deles já queriam garantir lugar no pódio. Falta exatamente um minuto para a largada da 25ª edição do Rali do Batom. E a partir de agora, já é dada a largada oficial para a 25ª edição do Rali do Batom. O diretor de comunicação da Chevrolet Mercosul, Nelson Silveira, em sua estreia no evento, falou sobre o privilégio de estar participando das bodas de prata do Rali do Batom. E da montadora estar mais um ano em parceria com a prova. Estamos aqui hoje celebrando os 25 anos do Rali do Batom. Estamos com 25 carros da Chevrolet para comemorar essa data tão importante. Em 2017, o Rali do Batom está comemorando 25 anos. E a idealizadora do evento, Selma Moraes, falou um pouco da luta e da ação social que envolve o projeto. Selma, 25 anos do Rali do Batom não são 25 dias. Você está com batom na boca que eu já estou vendo, sorriso no rosto. E a expectativa desse ano qual é? Olha, o batom está na boca que eu retoquei. Desde as 5 da manhã que a gente está aqui na largada. Fantástico. Uma emoção muito grande, porque são 25 anos, como você mesmo falou. É um longo caminho, muitas histórias, muitos sofrimentos, mas muito mais alegria. E lá vão eles, dispostos a encarar mais de 4 horas de trilha. Após a largada no Jardim dos Namorados, as competidoras partiram para encarar mais de 4 horas de trilhas, muito bem preparadas pela direção da prova. Já estou aqui no meio da trilha e até agora muita emoção pelo caminho do Rali do Batom. Mas ainda tem muito chão pela frente. No percurso, várias subidas e descidas, trechos de terra batida e alguns com bastante lama, já que a chuva resolveu dar o ar de sua graça. Até que chegamos no neutro, onde metade da prova já tinha se passado. A segunda etapa da trilha foi ainda mais difícil. Os competidores, além de estarem cansados, tiveram que enfrentar várias pegadinhas até finalmente chegarem no Cato Saba Resort Hotel. Ah, o Cato Saba Resort Hotel e sua famosa feijoada. Isso é o que aguardavam as ralizeiras, após mais de 140 quilômetros percorridos. Além da entrega dos merecidos troféus. Eu já estou aqui no Hotel Cato Saba, aguardando a chegada dos pilotos. Estou aqui no pódio, onde vai ocorrer a premiação de todas as categorias e você já já vai descobrir quem são os ganhadores da 25ª edição do Rali do Batom. Logo na chegada, as competidoras deram de cara com o Spa dos Pés no estande da Corpo Clean e puderam retocar a maquiagem com o pessoal da Vult. Um dos momentos mais deliciosos do Rali do Batom é a tradicional feijoada promovida pelo Cato Saba. Para fazer o Rali acontecer, é necessário várias parcerias que incentivem e apoiem o projeto. Um deles é a Petro Bahia, que há mais de 10 anos prestigia o evento. O diretor Tiago Andrade falou do apoio, não só ao Rali do Batom, como também em diversas modalidades esportivas. Tiago, explica um pouco para a gente sobre a participação da Petro Bahia no esporte de modo geral. A Petro Bahia, ao longo dos últimos anos, vem apoiando diversos esportes na capital, no estado da Bahia. Foi o campeonato do Bahia de Carte, o Rali sempre apoiou ao longo dos anos. Tem um time de basquete que hoje é apoiado também pela Petro Bahia. Um dos principais apoios também é a Federação de Automobilismo da Bahia, que mais uma vez deu todo o apoio ao Rali. 25 anos de Rali do Batom. Então, cada ano que passa, cresce mais o Rali do Batom, né? E Cerva está de parabéns. Uma das regras principais do Rali do Batom é a participação de, no mínimo, uma mulher no carro, dando ainda mais força ao empoderamento feminino. E ninguém melhor do que a representante da CETRE para falar sobre o assunto. Olivia, explica um pouco pra gente sobre a 25ª edição do Rali do Batom e toda essa trajetória e luta em favor da mulher. Ah, pra mim é sempre uma emoção participar do Rali do Batom. Não só apoiando, como secretária, o governo do estado da Bahia apoia o Rali do Batom, mas também como mulher. Ver esse mulherio dirigindo, enfrentando os obstáculos, pra mim é uma delícia, é muito positivo. Nós lutamos pelo empoderamento das mulheres, pela participação das mulheres em todas as áreas, porque é lugar de mulher onde ela quiser. O ponto alto da comemoração dos 25 anos do Rali do Batom foram as homenagens prestadas às autoridades do estado, como a secretária Olivia Santana, os profissionais que trabalharam no evento, como o fotógrafo Roberto Monteiro, os parceiros da prova, como a Chevrolet e a Petro Bahia, e as pessoas que fizeram história no Rali do Batom, como o piloto apaixonado por automobilismo, Lelo Bala, que faleceu em 2016. E enquanto os competidores recarregavam as energias com a feijoada, dançavam ao som da banda Pra Que Negar, e se divertiam com a performance de um ator transformista, a direção anunciava os resultados da prova, e os participantes ficaram sabendo quem levou a melhora em cada categoria. O Rali do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo, e tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do governo do estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda Esporte e o Faz Atleta. A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel, da Chevrolet, Shopping Bela Vista e Prefeitura do Salvador. Pois é, moçada, o nosso Bahia Motor vai chegando ao fim neste sábado. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Agora, se você ficar com saudade da gente, vai lá nas redes sociais, tem o Instagram, Programa Bahia Motor, Facebook e YouTube também. Lá você confere todas as novidades, aí vê os nossos programas, as notícias e tudo mais. Um beijo a todos, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau, Bahia! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto